Mais uma vez nós estamos alegres porque nós temos a liberdade em abrir as escrituras nessa noite tão preciosa, tão agradável porque assim como ele tem feito o dia para os seus filhos, para nós, para que nós então pudéssemos nos alegrar nele ele fez as noites para nós então descansarmos, para nós aprendermos dele, para nós nos reunirmos como igreja do Senhor para cultuá-lo, para louvá-lo e também para aprender a sua palavra e nessa noite nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos hoje pela manhã tratando de um assunto, você conhece o Deus a quem você pertence? então nós vimos ali alguns pontos específicos esse Deus de quem nós somos, ele nos fez, em primeiro lugar, nos fez, nos regenerou para que nós pudéssemos então servi-lo ele nos fez seus embaixadores, ele nos fez santos, ele nos fez reis e sacerdotes o assunto que nós tratamos pela manhã então agora a gente vai avançar mais um pouquinho vamos ler mais dois versículos o primeiro é o Salmo 46, é o nosso texto básico que diz assim, o versículo 1 apenas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações e agora vamos ler em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 14 e 15, um texto conhecido de todos nós para nós então conhecermos o Deus a quem nós pertencemos ou conhecer o Deus de quem eu e você nós somos a palavra ela diz assim então no versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios irmãos, vamos ter uma palavra de oração buscando o socorro do Espírito Santo para essa reflexão vamos orar pai, muito obrigado mais uma vez pelo tempo que o Senhor permite que nós aqui estejamos para refletir na tua palavra pai, todas as vezes que nós abrimos as escrituras nós temos plena convicção de que é teu Espírito quem irá ministrar os nossos corações pai, é um privilégio muito rico para nós que estamos falando para aqueles que estão ouvindo a tua palavra a tua palavra pai, ela é viva e eficaz e ela é penetrante ela penetre ela penetra em nossos corações ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração nessa noite pai, esteja abrindo o nosso entendimento e concedendo-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo eu te suplico meu pai, em nome de Jesus para que tu faças com que a tua palavra frutifique nos corações daqueles que estão nos ouvindo nessa oportunidade entregamos nas tuas mãos esse tempo confiamos na operação eficiente e eficaz da tua palavra em nome de Cristo nós oramos amém irmãos, como nós já dissemos nós precisamos de conhecer o Deus de quem nós somos a palavra é muito clara e ela nos exorta a que nós venhamos a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor prosseguindo em conhecer o nosso amado Senhor então por isso que a vida cristã ela é um avanço para a frente este avanço essa transformação esse trabalho de salvação na alma do ser humano ele acontece a partir do nosso novo nascimento o que é o novo nascimento? o novo nascimento é receber do pai uma nova vida a vida de Deus, a vida zoe todos nós nascemos com a vida psique a vida da alma e temos um corpo o espírito do homem no pecado está morto nele então quando essa pessoa ela escuta a palavra o Espírito Santo vem e a regenera leva ela a crer que ela foi atraída ali no corpo de Cristo na cruz quando ele foi crucificado nos mostra claramente que nós fomos crucificados junto com Cristo morremos com Cristo e pelo fato de nós termos sido mortos com Cristo fomos também sepultados com Cristo ele nos sepultou o pecado nosso foi sepultado junto com Cristo na sua morte mas irmãos, ao terceiro dia nós ganhamos a regeneração a palavra fala que Efésios 2,6 que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus é pela ressurreição de Cristo que nós ganhamos a vida eterna que nós ganhamos uma nova vida que nós ganhamos uma esperança viva como está escrito lá em 1 Pedro 1,3 que ele diz assim olha que texto lindo preste atenção bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou essa palavra regenerou significa nos deu uma nova vida nos gerou de novo porque o nosso primeiro nascimento que veio de Adão ele teve um fim lá no corpo de Cristo na cruz então ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos essa regeneração ela acontece não de outra forma a não ser pela palavra da verdade porque em Tiago 1,18 a Bíblia diz assim que segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que eu e você fôssemos como que primícias das suas criaturas em 1 Pedro 1,23 a Bíblia diz que fostes regenerados não de semente corruptível mas da incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente então aqui tem um detalhe muito interessante que nós só podemos conhecer o Senhor a partir do nosso novo nascimento e novo nascimento como eu já expliquei para vocês é crendo em nossa morte sepultamento e ressurreição junto com Cristo a partir dessa experiência de morte sepultamento e ressurreição nós estamos ali o Espírito Santo está selando a nossa união com Cristo que maravilha é isso é uma união que ninguém mais pode desfazer porque foi o próprio Senhor quem disse para nós lá em João 10 versículo 28 ele diz assim eu faço questão de ler para vocês esse versículo que ele é tremendo meus irmãos é um versículo muito lindo 10, 28 ele diz assim eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão e o 29 diz assim aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar então nós estamos em Cristo unidos a Cristo aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele é uma união eterna é uma união permanente que ninguém mais pode dissolver embora existem pessoas que pregam e afiançam que uma pessoa que de fato creu em seu novo nascimento em Cristo ela pode perder a salvação isto é uma mentira não é uma verdade uma vez que a pessoa creu no Senhor Jesus Cristo que ela é filho de Deus Deus jamais vai desfilhar os seus filhos filhos de Deus filhos eternamente uma vez salvos salvos eternamente porque foi Jesus quem disse ele disse aqui em João 10, 28 eu lhes dou a vida eterna eu lhes dou a vida eterna vida eterna é uma vida que nunca se acaba e ele continua dizendo jamais perecerão e ninguém nem mesmo você se você quiser perder sua salvação uma vez que você creu em Cristo ninguém pode arrebatar da mão do Pai e aqui mesmo no Evangelho de João capítulo 6 no versículo João 6 ele vai dizer o seguinte todo que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora João 6 verso 37 Jesus foi muito claro todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora queridos então nós não podemos sair dizendo por aí que como muitos acreditam que se você é um filho de Deus você pode perder a sua salvação isto não é verdade porque uma vez que ele deu ele nos deu a vida eterna a vida eterna é um dom de Deus o Espírito Santo é o Espírito prometido é um dom de Deus para nós o Espírito Santo ele enviou sobre nós e a palavra vai dizer para nós em Romanos capítulo 11 versículo 29 confirem na sua Bíblia seja mais bíblico não fica ouvindo aí o que os outros estão dizendo confira na sua Bíblia seja um bereano os bereanos eles foram mais nobres do que os de Tessalônica porque os bereanos receberam a palavra com toda a videz mas eles examinavam nas escrituras para verificar ou para ver se as coisas eram de fato assim vocês estão me compreendendo irmão? então fica com o olho na palavra porque lá em Romanos 11 29 sabe o que está escrito lá a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis uma vez que ele deu é irrevogável ele não vai tomar de novo então Jesus nos deu a vida eterna e ele mesmo disse que jamais nós iríamos perecer eu creio na palavra de Cristo eu creio na palavra do meu Senhor uma vez salvos salvos para sempre tem pessoas que às vezes nós ouvimos dizer né ah o fulano de tal se desviou ele nunca creu ele teve um conhecimento aí na sua mente ele teve um conhecimento teórico da palavra de Deus teve um conhecimento das escrituras esses irão realmente perecer esses nunca foram salvos eles já estão vivendo uma vida no pecado eles tiveram apenas uma catarse psicológica tiveram uma salvação psicológica né então uma vez salvos salvos para sempre queridos nós precisamos de conhecer este Deus e Pai de quem nós somos impossível um filho de Deus não conhecer o seu Pai então Deus o Pai nos deu o seu filho para habitar em nós para todos sempre ele é a vida eterna a palavra fala lá em 1 João capítulo 5 versículo 12 aquele que tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida então no versículo 13 de 1 João 5 13 diz assim estas coisas vos escrevi a fim de saber diz que tendes a vida eterna a vós outros que crede no seu nome estão me compreendendo irmãos então não é que nós vamos ter é que nós temos a vida eterna porque nos foi dada isso é graça graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece graça é Deus dando o seu filho porque ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tem o que vida eterna o que é vida eterna irmãos vida eterna é uma vida que não se acaba o nosso Deus e Pai de quem nós somos ele é eterno e os seus filhos eu e você nós somos filhos eternos do nosso Pai Celestial então confere na sua Bíblia porque irmãos aqueles que afiançam que dizem que Cristo de fato veio salvar o pecador veio para dar uma nova vida para ele e de repente ele pode perder essa vida queridos ele pode perder essa salvação mas que salvação é essa que nós queremos eu creio que a salvação foi eterna lá em Eclesiastes capítulo 3 versículo 14 a Bíblia diz assim porque eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente e a salvação realizada por Cristo ela é eternamente e é para sempre naquele lindo texto também de Isaías capítulo 51 vocês se lembram no versículo 6 deixa eu ler para vocês Isaías 51 versículo 6 está escrito assim levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão como mosquitos mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada então a salvação ela é eterna ela é para todos sempre somos do nosso Pai Celestial e Ele morreu por todos para que? os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou nós somos do Senhor e somos eternamente Dele então nós vamos caminhar um pouquinho mais aqui para que então possamos conhecer o Deus e Pai de quem nós somos quem é este Deus? quem é este Pai? então amados nós vamos ver aqui que Deus Ele é Deus Ele não vai ser Deus lembra do Salmo 46 verso 1 o nosso texto básico Deus é é o que? primeiro nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações como dissemos hoje pela manhã que quando eu creio que Ele é o que é lembra quando Ele chamou Moisés para salvar o povo de Israel da escravidão do Egito Moisés disse para Deus assim e se eles me perguntarem quem me enviou a vós outros qual foi a resposta divina para Moisés você vai dizer para eles o Eu Sou me enviou a vós outros eu sou o que sou entende? então queridos isso é maravilhoso Deus é o Todo-Poderoso Deus é o Criador de todas as coisas Deus é amor Deus é alegria Deus é paz Deus é tudo o apóstolo Paulo escrevendo lá em Colossenses 3 versículo 11 a parte B do versículo que diz assim que Cristo é tudo em todos então a esse Deus e Pai de quem nós somos Ele é tudo para nós claro que hoje em apenas uma hora não dá para nós analisarmos tudo a respeito do nosso Deus e Pai nós vamos ver alguns fragmentos das escrituras sagradas que sirva de estímulo para você depois cavucar eu tenho certeza que você vai encontrar pepitas preciosas maravilhosas estão aqui fazendo alusão a pessoa do nosso amado Senhor porque queridos irmãos está escrito lá em Colossenses capítulo 2 a partir do versículo 2 e 3 Colossenses 2 verso 2 e 3 está escrito assim para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo agora escute aqui o versículo 3 que diz assim em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos estão ocultos então meu amado procure conhecer esse Cristo que habita no seu interior ele está aí no seu interior se você creu que o teu velho homem já foi crucificado que você vive uma vida de ressurreição viver uma vida de ressurreição é uma vida que não se acaba mais Jesus disse para Marta e Maria quando Lázaro seu irmão morreu lá em João 11, 25 e 26 ele disse assim eu sou a ressurreição e a vida não apenas a ressurreição mas e a vida todo aquele que morre e crê em mim ele não vai morrer eternamente e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente Jesus foi muito claro que todo aquele que morre e crer nele ele vai ressuscitar e todo aquele que vive no caso eu e você se nós morrermos a nossa morte não é uma morte eterna porque ele é a ressurreição se nós temos Cristo nós temos uma vida de ressurreição se nós temos Cristo nós temos uma vida uma vida eterna uma vida abundante uma vida que não se acaba mais cristianismo é uma questão de vida e para termos vida foi necessário nós crermos como está escrito na palavra de Deus que morremos com Cristo ressuscitamos com Cristo Cristo é a nossa vida agora nós temos que conhecer o nosso Deus e Pai isso é maravilhoso então Deus é o nosso refúgio e fortaleza Salmo 46 1 socorro bem presente na angústia amados Deus Ele não era Ele é Ele é o Deus eterno o Deus onisciente onipresente e onipotente olha quem é o nosso Pai essas três palavras falam daquilo que Ele é Ele é onisciente o que é onisciente? é aquele que conhece o final desde o começo é aquele que antes de criar todas as coisas Ele já te conhecia olha Ele é onisciente então você que está ouvindo essa palavra aqui nesse momento saiba de uma coisa Deus pela sua onisciência Ele já sabia que você estaria ouvindo essa ministração nesse momento já sabia que você não iria prestar muita atenção Ele já sabia que teria pessoas que estariam bebendo essa palavra Ele já sabia também que muitos daqueles que estão ouvindo iriam recusar essa palavra iriam morrer iriam perecer eternamente no inferno então Ele é onisciente mas não apenas onisciente Ele é onipresente como Ele está aqui está no meu coração está ao derredor de mim está em todos os lugares Ele também está aí nesse momento com você Ele é onipresente o que é onipresente? Ele está em todos os lugares 24 horas por dia 365 dias por ano de manhã à tarde à noite nas madrugadas Ele é o Deus onipresente Ele está em todos os lugares a palavra fala que a glória dEle o que é a glória? é a presença dEle aquilo que Ele é a glória dEle enche terra, céus e mar enche todo este universo porque Ele é o Deus onipresente é o Deus que está nas alturas dos céus é o Deus que está na terra nas profundezas da terra nas profundezas do mar a 4 mil metros de profundidade Deus criou aqueles peixes feios mas Deus gosta deles então Deus está em todos os lugares cuidando das suas criaturas porque Ele é onipresente Ele não é um Deus ausente às vezes quando acontece uma tragédia as pessoas elas têm a tendência de pensar que Deus Ele estava ausente isso não é verdade Deus Ele está muito presente em todas as circunstâncias da nossa vida quer ser quer sejam elas boas quer sejam elas más Deus é onipresente e Ele é onipotente o que é onipotente aquele que tem todo o poder quando Deus trouxe Jesus Cristo dentre os mortos você se lembra lá em Mateus 28 18 Jesus disse assim para os seus discípulos e também para nós Ele falou assim é me dado todo o poder no céu e na terra céus dos céus e na terra foi dado para Cristo todo o poder agora você para aí senta e analisa e medita e reflete o que significa todo o poder todo o poder é todo o poder somente Jesus tem todo o poder então Ele é onisciente onipresente e onipotente isso você deve saber a respeito de quem é teu Deus de quem é teu Pai de quem é o nosso Senhor quando eu falo Deus e Pai eu falo do Pai e falo do Filho que também é Deus Jesus Cristo é Deus então não tenha dúvida de que Ele é Deus Ele é o Deus que se fez carne Ele disse em João 3 e eu e o Pai nós somos um por isso que é fundamental que Cristo cresça em nós e nós venhamos a diminuir mas Ele tem essa característica Ele tem esses predicados Deus tem esses atributos Ele é Deus por isso somente Deus pode ser onisciente onipresente e onipotente o que mais Ele é Ele é longânimo Ele é clemente Ele é compassivo Ele é perdoador no Salmos 90 versículo 1 e 2 essa verdade ela é tão clara para os nossos corações que fala um pouquinho desta grandiosidade de quem é o nosso Pai Celestial Salmo 90 versículo 1 e 2 a Bíblia diz assim escute com bastante atenção é preciosa a palavra de Deus irmãos então nós temos que dar atentos a voz de Deus porque todas as vezes que nós estamos lendo as escrituras sagradas nós temos aqui então falar de Deus e Deus quer falar com você nesta noite Deus está falando a seu coração então não resiste a voz do Senhor abra seu coração e diz para Ele fala Senhor porque o teu filho ouve Salmo 90 1 e 2 a Bíblia diz assim olha Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração Moisés esse Salmo 90 é um Salmo de Moisés o único Salmo da Bíblia que Moisés escreveu foi o Salmo 90 e Moisés então quando ele foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel Moisés era um homem totalmente impotente ele tinha 80 anos e escreveu nesse mesmo Salmo aqui no versículo 10 dizendo o seguinte que os dias da nossa vida sobem a 70 anos que passar disso é canseiro e enfado Moisés estava dizendo olha a vida de um homem na terra é até 70 anos que passar disso é inútil então Deus chama Moisés com 80 anos totalmente fraco então Moisés se considerava um homem morto totalmente incapaz mas é aí que Deus sempre vai nos usar dentro da nossa incapacidade dentro da nossa impotência porque quando nós conseguimos desenvolver aí grandes desempenhos Deus não pode nos usar Ele só vai usar dentro das nossas impossibilidades é por isso que Gálatas 5.24 a Bíblia diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência nós fomos crucificados com Cristo nós temos que viver uma vida de crucificados segundo Coríntios 4.10 levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo em outras palavras o apóstolo Paulo está dizendo aqui pelo Espírito que Jesus só irá se manifestar em um homem e uma mulher impotente que fez de tudo chegou ao fim de si mesmo não pode fazer mais nada e a hora que Deus então começa a fazer Deus só pode fazer algo através de nós quando nós chegamos ao fim de nós mesmos eu quero lhe perguntar uma coisa você já chegou ao fim de si mesmo queridos sabe quando que nós vamos chegar ao fim de nós mesmos é quando nós estivermos totalmente focados em Cristo Jesus é quando nós não vamos depender de agrados é quando nós não vamos ficar aí pateticamente elogiando as pessoas né nós precisamos do Senhor viver uma vida de crucificados e uma vida de cruz é quando nós chegamos ao fim de nós mesmos porque hoje em dia meus queridos irmãos as pessoas elas fazem discípulos para si mesmo então ela vai usar uma coisa chamada humanismo humanismo é o homem mesclado ali com a palavra a gente não sabe se de fato ele está falando ou tendo conceitos religiosos ou expressando a sua vida da alma na sua filosofia de vida almática tendo conhecimento da palavra isso não leva a lugar nenhum Deus só pode falar aos nossos corações através de uma pessoa crucificada que expressa a Cristo que se manifesta a Cristo você se de fato creu que você está morto com Cristo que você está crucificado com Cristo Cristo é a sua vida pela ressurreição você pode ser boca de Deus para falar a palavra de Deus caso contrário você é um lixo inútil essa palavra é muito dura muito forte mas é assim que Deus trata com seus filhos amados é assim que Deus trata assim que o Senhor Jesus trata com seus servos estão me compreendendo irmãos? Deus Ele sempre Ele vai começar a partir do nada então é necessariamente que nós venhamos a chegar ao fim de nós mesmos se quisermos sermos usados pelo Senhor vocês estão me compreendendo? porque hoje em dia meus irmãos as pessoas falam eu sou de Cristo eu sou filho de Deus mas elas vivem uma vida para elas mesmas elas vivem uma vida totalmente comprometida para a satisfação dos seus desejos carnais das suas vontades não é assim? elas mudam de opinião facilmente como aqueles que de fato naquela época quando Jesus entrou em Jerusalém o povo lá quando viu Jesus montado naquele jumentinho e os discípulos ali o povo colocando aqueles lençóis aquelas aquelas folhas aqueles ramos né diante dele o que que eles disseram? bendito que venha em nome do Senhor Osana nas maiores alturas vocês se lembram? mas alguns dias depois eles estavam lá no pretório diante de Pilatos dizendo crucifica-o crucifica-o eles mudam de opinião facilmente aqueles que de fato não almejam um crescimento espiritual na pessoa de Cristo são pessoas que elas vivem de uma forma irrelevante instáveis porque hoje elas estão bem firmes mas amanhã elas estão mudando de opinião facilmente são pessoas que tem preferências estão me compreendendo irmãos? fazem excepção de pessoas lembra do apóstolo Paulo quando aquele navio ele naufragou lá na ilha de Malta então se salvaram todos mas quando chegaram na ilha estava frio o apóstolo Paulo foi pegar uns gravetos recolheu uns gravetos fez uma fogueira estava ali também os bárbaros que receberam todos eles de uma forma amistosa então quando Paulo estava ali lançando os gravetos no fogo uma víbora então se pegou ali na mão do apóstolo Paulo do grande apóstolo Paulo então o que que aqueles bárbaros falaram pensaram este homem é um assassino salvo do mar a justiça não deixa ele viver mas de repente o apóstolo Paulo pegou aquela serpente jogou ali no fogo e porque eles olharam para o apóstolo Paulo os bárbaros esperava que o apóstolo Paulo viesse a cair mas como Paulo não caiu morto eles mudaram de opinião dizendo o seguinte este homem é um Deus assim são muitos que mudam de opinião eles estão afincados com o desejo de crescer em Cristo mas não querem comer alimento sólido só fica na papinha na papinha não vão crescer eles vão crescer na crítica vão crescer murmurando reclamando insatisfeitos mas com uma boa a linhagem de religiosos até confessando o evangelho da graça mas não querem crescer vão ser sempre crianças terão que ser tratados pelo Senhor se forem filhos não é verdade? mas queridos esse Deus a quem nós pertencemos que é o nosso Pai Celestial Ele é o nosso refúgio de geração em geração disse Moisés e o Salmo 90 verso 2 a palavra de Deus ela diz assim antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus está vendo? queridos medita nesse versículo 2 antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus esse é o Deus e Pai de quem nós somos precisamos conhecê-lo de uma forma plena de uma forma que os nossos corações possam se encantar com o nosso Senhor amados o nosso Deus e Pai nunca vai nos decepcionar porque somos seus filhos e quando um filho de Deus almeja crescimento no Senhor amados ele tem tanto prazer em se revelar porque o Espírito Santo nos foi dado com uma finalidade aliás primeira delas a primeira finalidade aliás com algumas finalidades primeira é que nós receberemos poder para testemunhar de Cristo Atos 1 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém em Judéia nos quatro cantos da terra o Espírito Santo nos foi dado para que não para nós darmos testemunhos quando ele cura o nosso câncer quando ele cura a nossa dor nas costas quando ele cura alguma moléstia quando ele cura alguma enfermidade ele não pediu pra gente falar a respeito disso ele pediu pra falar a respeito dele ser-me eis minhas testemunhas ou em outras palavras ele está dizendo aqui vocês vão receber o Espírito Santo para falar a meu respeito vocês vão falar de mim não de vocês e nós gostamos de falar de nós né queridos o Espírito nos foi dado para falarmos de Cristo quando ele vier disse o nosso Senhor ele daria testemunho da verdade ele nos guiaria toda a verdade o Espírito Santo nos foi dado porque tudo aquilo que ele ouveria de Deus o Pai e do Filho ele há de anunciar para mim e para você agora você tem tido comunhão com o Espírito Santo você tem buscado o auxílio do Espírito Santo para então compreender as Escrituras para orar nas suas fraquezas porque a palavra fala deixa eu ler pra vocês aqui em Romanos capítulo 8 você pode acompanhar aí na sua Bíblia Romanos capítulo 8 vamos ler aqui alguns versículos o versículo 26 e o 27 que diz assim também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inespremíveis o Espírito Santo é aquele que habita em nós é o intercessor junto ao Pai porque o versículo 27 diz assim olha que profundo esse versículo aqui irmãos e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos então quem que intercede pelos santos o Espírito Santo ele nos assiste em nossa fraqueza ele pega firme conosco como que aquele que nos carrega no caminho estão me compreendendo? e não apenas ele mas também o filho o nosso amado Senhor que habita em nós e aquele que também intercede junto ao Pai por nós aqui Romanos 8,34 vai dizer que quem os condenará? é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também ele está à direita de Deus e também ele intercede por nós está vendo aqui irmãos que lindo é isso então nós precisamos conhecer quem é este Deus ele é aquele que de fato tem sido o nosso refúgio de geração em geração ele é Deus antes de adquirir qualquer coisa percebe? esse é o nosso Deus esse é o nosso Pai que acima de tudo ele também nos ama Deus é então essa expressão é não é que ele vai ser não é que ele foi talvez ele será Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações então quando eu creio que Deus é há motivo não há motivos para minha vida para sua vida para temores ele é Deus queridos não há motivo para preocupações não há motivo para ansiedade na nossa vida porque Deus é Deus ele é o Emmanuel Deus conosco não há motivo para estresse não há motivo para desânimo etc eu quero ler junto com vocês no Salmo 18 de 1 a 4 a Bíblia ela diz assim escute com bastante atenção porque vai falar que este Deus é o Todo-Poderoso a palavra de Deus ela diz assim eu te amo ó Senhor força minha o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela o meu libertador o meu Deus o meu rochedo em que me refugio o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos laços de morte me cercaram torrentes de impiedade me impuseram o terror cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam na minha angústia invoquei o Senhor gritei por socorro a meu Deus ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos olha que lindo irmãos se ele é o nosso Deus se ele é Deus refugio e fortaleza nas tribulações queridos quando você estiver enfrentando a tribulação o problema de muitos é que eles ficam parados esperando o socorro de Deus ele quer ouvir a tua voz ele quer que você viva uma vida de dependência dele amados ele sempre vai dizer clama a mim e eu vou te responder vou te anunciar coisas grandes e firmes e profundas que tu não sabes mas clama a ele ele está nos chamando para uma vida de intimidade e é na intimidade salmo 25 14 que Deus revelará os seus segredos queridos vive uma vida de intimidade com o nosso Deus e Pai ele te ama ele te deseja tanto que ele habita dentro de você porque antes você não era especial para ele mas hoje por causa do filho que habita em você o filho é especial e o filho lhe fez uma pessoa especial um filho eterno olha que maravilha e ele está aí com seus ouvidos abertos atentos ao clamor dos seus filhos a palavra fala por exemplo questão da ansiedade Filipenses 4 6 7 e 8 diz assim Filipenses 4 6 Paulo escrevendo não andeis ansiosos de coisa alguma antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela súplica orações e ações de graça então quando vem alguma ansiedade ora que a ansiedade vai embora porque quando vem a ansiedade se você não orar não buscar o Senhor a ansiedade te pega e lhe coloca de cama ele diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações pela súplica e ações de graça qual é o resultado e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus queridos o nosso Deus e Pai a quem pertencemos é um Deus que é bem presente em nossa ansiedade em nossa tribulação em nossos temores não deixe os temores atormentar a sua vida todos os temores Jesus já levou Ele levou as nossas enfermidades as enfermidades são todas as doenças da alma e uma das doenças da alma é a ansiedade é medo temores pavor Cristo já levou na cruz o calvário e Ele deu para mim e para você não um espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação é o espírito de poder que habita em nós esse espírito que regenerou o nosso espírito então todo filho de Deus toda filha de Deus são homens e mulheres corajosos porque habita dentro de nós aquele que é o guerreiro aquele que tem batalhado as nossas batalhas aquele que não perdeu nenhuma batalha sequer ah mas Jesus morreu numa cruz Ele perdeu Ele não perdeu ali na cruz Ele estava triunfando sobre o pecado sobre a morte sobre Satanás e sobre você mesmo Jesus foi um vencedor lá no calvário a palavra fala em Colossenses 2,15 que Ele triunfou sobre eles na cruz do calvário e em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14 a Bíblia diz assim graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo todo filho de Deus toda filha de Deus em Cristo será sempre pelo Senhor conduzido a triunfo ainda que possa parecer uma aparente derrota mas em tudo irmãos nós somos nele mais do que vencedores por meio daquele que nos amou então não temas nós temos um Deus que é Pai que Ele é bem presente na tua angústia nas nossas tribulações queridos com Deus esse Deus e Pai que é tão maravilhoso eu creio que eu e você nós podemos cantar como cantou Davi naquele lindo salmo 27 quero ler para vocês aqui olha que salmo vibrante que salmo maravilhoso de novo vai mostrar quem é o nosso Deus quem é o nosso Pai quer conhecê-lo a Bíblia está revelando Ele para você olha aqui salmo 27 1 que diz assim o Senhor é a minha luz e a minha salvação então quem é teu Deus quem é teu Pai Ele é a tua luz e também a tua salvação a minha sua vida era uma vida de trevas agora nós temos luz Jesus disse eu sou a luz do mundo estão me compreendendo? Ele é a nossa salvação irmãos Hebreus 4 12 fala que debaixo do sol debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos Jesus Cristo é o único nome que de fato salva a palavra Jesus o nome Jesus significa Je de Jeová ou eu sou sua salvação eu sou a salvação ou Jeová salvação está me entendendo? então Deus é o Senhor é a minha luz e a minha salvação e aí ele faz uma pergunta de quem terei medo? se Deus Ele é o meu refúgio e fortaleza socorro bem presente na tribulação se Deus é a minha luz e a minha salvação de quem eu vou ter medo meu querido? de quem que você tem medo? amado Ele tirou o nosso medo se Cristo é a nossa vida se o Pai esse Deus que é perfeito Ele é amor é um amor perfeito a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo todo medo não há mais o que temer Cristo é a nossa vida e o Senhor é aquele que nos guarda Ele é a nossa sombra a nossa direita queridos temos um Deus que é maravilhoso o versículo 2 ele diz assim quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos eles é que tropeçam e caem quando eles vêm essa batalha não é mais minha nem tua a batalha do Senhor então existe uma arma para nós derrotar os nossos inimigos e é uma arma chamada amor Paulo lá em Romanos capítulo 12 último versículo ele diz assim não te deixas vencer do mal mas vence o mal com o bem ou pelo bem então se teu inimigo vem para lhe destruir ama-se o inimigo ora pelos seus inimigos eu tenho certeza que eles serão derrotados pela força do amor a força do amor é uma força irresistível ninguém consegue derrotar a força do amor a palavra fala lá em Cântico que as muitas águas não poderiam apagar este amor não tem como porque Deus é amor e este amor foi colocado dentro de você esse Deus e Pai de quem você é é o Deus de amor e ele tem loucura por você ele te ama de uma maneira parece que absurda ele te ama de uma forma de uma maneira eterna com o amor eterno eu te amei por isso com benignidade eu te atraí foi lá na cruz com os braços abertos com aqueles escravos perfurando as suas mãos espécies por amor a você para que ali Deus estava castigando em Cristo o meu e o seu pecado porque Deus fez cair sobre Cristo o meu e o seu pecado amados e nós ganhamos uma nova vida pela ressurreição uma vida reta santa pura quando Deus olha para nós ele não consegue enxergar defeito em nós ele não vê nenhum defeito na sua vida Deus não vê absolutamente nenhum resquício de arbitrariedade contra você porque ele escreveu lá em Romanos 8 versículo 1 agora porém nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus se você está em Cristo e é preciso estar em Cristo porque fora de Cristo só tem condenação lembra de Noé naquela arca eles estavam dentro da arca ali tinha animais tinham cheiro de estrumes de animais deve ter sido horrível mas ali na arca que é uma figura de Cristo eles estavam seguros fora da arca estava acontecendo o juízo de Deus então para que você não tenha nenhuma condenação é necessário que você esteja em Cristo agora pois nenhuma nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus fora de Cristo há condenação mas em Cristo não há nenhuma condenação e a palavra ela continua dizendo Salmo 27 3 olha que lindo ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra ainda assim terei confiança que lindo versículo agora o versículo 4 ele é tremendo a palavra de Deus ela diz assim olha uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo irmãos que coisa mais linda um dia você que está em Cristo você que creu na sua morte e inspeção com Cristo um dia você poderá contemplar o Senhor na sua formosura na beleza da tua santidade e não para por aí esse Salmo 27 é lindo demais porque o versículo 5 diz assim pois no dia da adversidade ele o Senhor me ocultará no seu pavilhão no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha essa rocha é Cristo se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo você é uma nova criatura alguém que é totalmente novo então agora Deus pode contemplar e olhar para o Cristo que habita dentro de você ah meus irmãos que coisa mais linda é conhecer o Deus a quem nós pertencemos muitos não conhecem muitos vivem uma vida totalmente sem compromisso com ele uma vida de eu faço o que eu quero ninguém tem nada com isso queridos isso é tão triste isso faz com que o coração do pai chora Deus chora em silêncio quando encontra homens e mulheres rebeldes que não querem ouvir a sua voz porque todas as vezes que tem oportunidade de ouvir a palavra eles fogem tem desculpas tem coisas melhores para fazer queridos quão bom é para aquele homem para aquela mulher que creu no Senhor e que prioriza o Senhor que tem ele como primazia na sua vida e aquele que de fato não troca o Senhor por absolutamente nada que não se envolve com questões dessa vida mas se envolve então somente com o seu Senhor porque Cristo ele é a nossa vida Colossenses 3 versículo 4 quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória oh meu irmão que versículo mais lindo mais precioso então vocês observaram aqui que lindo esse versículo agora aqui no salmo 27 versículo 10 diz assim olha que lindo que salmo precioso olha que versículo magistral é o versículo 10 do salmo 27 porque se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá olha irmãos Deus o pai ele faz dois trabalhos de paternidade e de maternidade porque se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá em outras palavras você nunca vai estar sozinho o desamparo aqui não é que o pai e a mãe podem deixar o filho mas eles podem falecer você vai ter o auxílio do Senhor ele vai ser teu pai ele vai ser tua mãe ele vai suprir você nas suas necessidades emocionais espirituais e também materiais não vai lhe faltar absolutamente nada por quê? porque ele é Deus ele é teu pastor e a palavra fala salmo 23 1 o Senhor é meu pastor o que vai te faltar? nada me faltará irmão você conhece o Deus de quem você pertence? ele é um pai tão amoroso ele é um pai que te ama é um pai que se alegra em ti por causa do filho você tem algo muito especial no seu interior que é a vida de Cristo e por causa de Cristo o pai está focado na sua vida está com os olhos em você lhe protegendo lhe dando segurança claro que você terá que passar por algumas tribulações porque Jesus disse não podemos ser ignorantes com relação a isso João 16 33 no mundo tereis aflições ou em outras palavras no mundo vocês vão passar por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo mas em todas as tribulações que você passar saiba de uma coisa que ele vai ser contigo na expressão de Isaías 43 versículo 2 que diz assim quando passares pelas águas eu serei contigo quando passares pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti você vai passar pelas águas pelos rios e pelo fogo mas nada disso lhe fará nenhum mal por quê? porque ele disse aqui eu serei contigo Cristo é a nossa vida irmãos é o Todo-Poderoso que descanso nós temos nesse amado Senhor como nós precisamos conhecê-lo esse Deus a quem nós pertencemos amados no Salmo 46 nosso texto básico os versículos 5 e 6 a palavra fala que Deus está no meio dela né diz assim o versículo 5 e 6 Deus está no meio dela jamais será abalada Deus a ajudará desde antemanhã bramão nações reino se abalam e lhe faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve então Deus está no meio dela ele é o Deus que intervém ele não é um Deus apático ele é bem presente ele é um Deus que participa da sua vida da minha vida das nossas vidas como igreja ele é um Deus que não se omite ele é um Deus que não fica à margem a palavra fala que Deus a ajudará Deus a ajudará desde antemanhã que lindo meus irmãos em outras palavras Deus ele não cruza os seus braços Deus ele estende os seus braços para mim e para você ele diz lá em Isaías capítulo 41 versículo 10 não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te ajudo eu te fortaleço socorro a minha destra fiel então essa destra fiel que ele vai nos ajudar é Deus estendendo a sua mão para mim e para você por isso que ele diz não temas eu sou o teu Deus e Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas nossas tribulações ele é o Senhor da minha história ele é o Senhor da tua história ele é o Senhor de toda a história Deus está envolvido em toda a história da humanidade em toda a história da criação quando eu falo história da criação eu estou falando de tudo porque às vezes nós queremos nos preocupar com tantas coisas grandes mas queridos aquele que fez as coisas grandes todo este universo ele também criou o piolho de galinha entende? é o Deus das grandes coisas mas é o Deus das pequenas coisas em tudo Deus está envolvido com a sua onipresença Deus é maravilhoso o nome dele é maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz ele é bem presente nas tribulações ele nunca se ausenta ele nunca perdeu as rédeas de nada ele tem o controle de todas as coisas que grande verdade é esta e esta verdade deve acalentar o nosso coração deve fortalecer a nossa fé porque temos um Deus que é pai que é bem presente nas tribulações seus olhos diz a palavra ele vigia as nações a todo tempo né Deus a ajudará então queridos o Senhor dos Exércitos ele está conosco aqui no Salmo 113 quero mostrar para vocês algo tão maravilhoso esse Salmo 113 ele fala muito ao meu coração porque ele diz assim escute aqui com bastante cuidado irmãos eu vou ler aqui o versículo 5 em diante o versículo 5 diz assim ele faz aqui uma pergunta o 5 e o 6 é uma pergunta quem há semelhante ao Senhor nosso Deus cujo trono está nas alturas e o 6 ele diz assim que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra então ele mora nas alturas é mais alto do que os céus ele se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra e o versículo 7 aí envolve a minha história e a sua história Salmo 113 e 7 diz assim ele esse ele aqui é o próprio Senhor ele ergue do pó ao desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes sim com os príncipes do seu povo ele faz com que a mulher estéreo ela vive em família e seja alegre mãe de filhos aleluia oh meus irmãos nós temos um Deus e Pai que ele é bem presente nas tribulações ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo a tua vara e o teu bordão me consolam e Mateus 28 20 ele disse assim e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos queridos precisamos conhecer esse Deus de quem nós somos você o conhece se você não o conhece de uma forma mais íntima procure a partir de hoje vá para o seu quarto clame a ele dobre seus joelhos fala pai senhor se revela a mim eu quero te conhecer toma uma resolução em conhecer o senhor pela sua palavra e com uma vida de intimidade faça isso por amor do nome do senhor que te ama tanto querido se soubesse o quanto que Deus te ama você viveria tão somente seguro nos braços do seu pai celestial e lembre-se lembre-se sempre e nunca esqueça que Deus é Deus e por ele ser Deus ele diz que é nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações como é bom saber que em meio às tribulações nós temos um refúgio e uma fortaleza que é o nosso Deus e pai amém vamos ter uma palavra de oração amado pai graças te damos pelo tempo que passamos aqui meditando refletindo na tua palavra frutifique a tua palavra por amor do teu nome pai muito obrigado porque tu nos amou muito obrigado porque nós sabemos que tu és Deus e também é o nosso pai tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia oh pai acalma o nosso coração oh pai faz com que o nosso coração se aquiete como diz a tua palavra aquietaivo na presença do Senhor queremos ouvir a tua voz continue falando conosco pai continue nos curando continue nos libertando continue pai nos edificando como igreja do Senhor nós somos a tua amada noiva e nos prepara para aquele grande dia festivo as bodas do cordeiro em nome de Cristo nós oramos amém queridos boa noite para todos vocês graça e paz amém para todos vocês